Que a arte nos aponta uma resposta, mesmo que ela não saiba. Com esse trecho de uma composição de Oswaldo Montenegro, recebo uma das grandes educadoras do nosso município, Rose Feitosa. Bem-vinda, Rose. Obrigada. Obrigada a vocês por esse momento. É o programa de menos quem agradece, são professoras, são pessoas demais que fazem a grande diferença que nós recebemos, assim como você, Rose. Existe a questão do abraço na educação. E você dá esse abraço com a arte. Existe uma boa resposta para tudo isso? Sim. Hoje eu posso dizer que esse trabalho, que a arte, ela é viabilizadora de tudo. Ela é a senha, entrada e passagem para todo o aprendizado, principalmente infantil. E esse trabalho, ele começou através do meu mestrado. Terminei agora, em 2015. E, como o próprio tema dizia, educação, matemática e arte na infância, uma utopia transdisciplinar possível. E foi isso que eu pesquisei, discuti e provei que a arte, ela é a facilitadora de todo o conhecimento, numa perspectiva transdisciplinar, todo o conhecimento dialogando com a arte. Estou aqui com a professora mestra, que muito me orgulha, é minha amiga, é uma contadora de histórias fantásticas, uma atriz que realiza performances impressionantes. E, quem é Rose Feitosa? Uma sonhadora. Com os grandes artistas. Muitos dizem que é utopia, desejar um mundo melhor, principalmente a minha cidade de origem, Macaíba. Que eu sonho, vê-la um dia, os filhos daqui terem vez nessa cidade. De voltar a poder andar nas ruas, livremente, como eu fazia em outrora, quando criança. Que, infelizmente, hoje, não podemos mais. Existia a liberdade de ir e vir, não é isso? Qualquer hora do dia, da noite. E eu fazia isso, hoje eu não faço mais. Rose, uma pergunta. Qual a importância do teatro na sua vida? O teatro, também, como uma das linguagens da arte, ele está muito atrelado à minha vida em todos os momentos. Eu comecei, no quintal da minha casa, brincando, encenando livremente. O que a gente pode chamar, hoje, uma perspectiva educacional, que é uma característica própria da criança, que é o faz de conta. E nós temos muito isso, porque o homem, ele é simbólico, ele simboliza o tempo todo. É dessa própria natureza humana simbolizar, criar em seu entorno, para também entender o mundo em que vive. Como surgiu esse seu trabalho de socialização dentro da educação? Mais uma vez, esse trabalho estava atrelado à minha pesquisa de mestrado. Porque eu queria que as professoras, elas sentissem, elas vivenciassem esses momentos, para saber que esses momentos eram importantes e que, através desses momentos, as crianças aprenderiam. E a gente só pode querer que o outro entenda e sinta esse prazer vivenciando. E foi através das oficinas que eu criei, que elas foram vivenciando até chegar na dança, que também é uma das linguagens da arte. E que, na verdade, surgiu a necessidade de estar dançando para as crianças. E isso extrapolou os muros da escola. E é um projeto belíssimo. Apresentaram aqui em Macaíba, visto por bons olhos, convites surgiram, não é isso? Com certeza. Grandes apresentações realizaram. Com professores? Só professores? Só professores, não. E funcionários também. Foi uma coisa tão gostosa que envolveu todo mundo. Toda a comunidade escolar, né? Pessoal da secretaria, da cozinha, todos. Rose, tem sobrenome Feitosa. É de uma família em nossa cidade, é uma família tradicional de educadores, verdade? Sim. E de artistas também? Também. Pode citar alguns? O Civaldo Feitosa. O Civaldo Feitosa, né? Um mestre, né? Da família também da minha mãe, nós temos também Magali, Clébia, trabalha muito bem com essa parte mais das artes visuais. Tem um trabalho muito bom. Ela vem fazendo ultimamente. Mirele também. A família Feitosa é uma família demais. Eu falo Feitosa englobando a parte mãe e a Melo também, Rose. E por ser uma família demais, Rose, a bem você está enviando esse brinde para que você possa se tornar muito mais criativa, mais bonita, mais atraente e possa nos proporcionar mais momentos interessantes e educacionais igual a esse. Obrigada. Dedicamos esse programa de hoje, essa boa entrevista, essa gostosa entrevista, às professoras do Centro Educacional Infantil Luiz da Câmara Cascudo. E também a dona Maria Melo, que é uma pessoa que mora no meu coração. É para você que dedico esse momento totalmente especial. E para você também, que está nos assistindo. Obrigado, Rose. A todos vocês. Obrigada também. Obrigada a vocês também aí da equipe. Obrigado, gata.